Vem brincar Está diferente nossa doleta Lado a lado, mão com mão Quero ver quem vai ficar Lado a lado, mão com mão Vem brincar já doleta Frente a frente, mão com mão Começa devagar até acelerar Frente a frente, mão com mão Mas cuidado não se embarace não Vem frente, frente e bola A Jesus todo dia eu vou louvar Vem café com chocolate Com Jesus na minha vida tudo é festa Adoleta, repeti, frente e bola A Jesus todo dia eu vou louvar Vem café com chocolate Com Jesus na minha vida tudo é festa Adoleta, repeti, frente e bola 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 Chama a turma toda Para vir brincar O quaquito e o pinguim Não vão poder faltar Vai ser brincadeira Vocês vão gostar Está diferente nossa doleta Lado a lado, mão com mão Quero ver quem vai ficar Lado a lado, mão com mão Vem brincar já doleta Frente, frente a frente e mão com mão Começa devagar e acelerar Frente a frente, mão com mão Mas cuidado não se embarace não Vem frente, frente e bola A Jesus todo dia eu vou louvar Vem café com chocolate Com Jesus na minha vida tudo é festa Vem frente, frente e bola A Jesus todo dia eu vou louvar Vem café com chocolate Com Jesus na minha vida tudo é festa Adoleta, repeti, frente e bola Adoleta, lê café com chocolate Adoleta, lê petipetibola Adoleta, lê café com chocolate Repetipetibola, é Jesus todo dia eu vou louvar Lê café com chocolate Com Jesus na minha vida quando é festa Repetipetibola, é Jesus todo dia eu vou louvar Lê café com chocolate Com Jesus na minha vida quando é festa A boleta Levanta, guarda e prepara como quem for se lutar Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Dança comigo Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou, e para frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru Uh, 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 o meu amigo canguru Uh, 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 pulando como um canguru Uh, 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 o meu amigo canguru Uh, 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 pergunta Preparando como quem for se lutar Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Dança comigo, yeah Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou, e para frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru O meu amigo canguru O meu amigo canguru Todo mundo pulando, todo mundo pulando Todo mundo pulando, todo mundo pulando Todo mundo pulando Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou E para a frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru O meu amigo canguru Pulando como um canguru O meu amigo canguru O meu amigo canguru Canguru, 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 canguru Arca de Noé Eu vou contar como é que é Era um barco gigante, coberté, o elefante, a girafa e o jacaré É, é, é A arca de Noé Eu vou contar como é que é Era um barco gigante, coberté, o elefante, a girafa e o jacaré Tinha até um corpo espinho, cuidado com ele pra não se fedar Um macaco bem maroto com muita preguiça que nem bola dá O casal de cada bicho era o maior buchiche dentro da embarcação E a hiena A hiena deu risada, da honra, da onça gritada, do papo no ar E o grilo se sentia, o cantos famoso daquele lugar Todo dia a passarada, animava a bicharada, cantando tralalala A Arca de Noé, eu vou contar como é que é Era um barco gigante, o garfão, o elefante, a girafa, o jacaré A Arca de Noé, eu vou contar como é que é Era um barco gigante, o garfão, o elefante, a girafa, o jacaré Tinha até um porco espinho, cuidado com ele pra não se espetar O macaco bem maroto, com toda preguiça que nem bola dá O casal de cada bicho era o maior fuchicho dentro da embarcação A Hiena, que risada! E o hilo se sentia o canto famoso daquele lugar Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tralalala A Arca de Noé, eu vou contar como é que é Era um barco gigante, o garfão, o elefante, a girafa, o jacaré A Arca de Noé, eu vou contar como é que é Era um barco gigante, o garfão, o elefante, a girafa, o jacaré Imagina isso, gente! Eu vou contar, hein! Um casal de patinhos, um casal de elefantões Um cachorro e sua esposa, um casal lindo de girafinhas Um leão e a leoa, um tigrão e a esposa Um casal de jacaré, um casal de papada... A Arca de Noé, eu vou contar como é que é Era um barco gigante, o garfão, o elefante, a girafa, o jacaré A Arca de Noé, eu vou contar como é que é Era um barco gigante, o garfão, o elefante, a girafa, o jacaré A Arca de Noé, eu vou contar como é que é Bate palminha para louvar Feche os olhinhos para orar Mexe o corpinho para dançar É o bebezinho que não se cansa de adorar Da boquinha dele sai o perfeito louvor Do seu coraçãozinho uma pureza de amor Pula, 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 desengonçadinho Essa é a dança do bebezinho Dadacou, daracou Tadagugu, levanta o bracinho Tadagugu, fechando a cabecinha Tadagugu, pulando de ladinho Tadá, Tadagugu Bate palminha para louvar Fecha os olhinhos para orar Mexe o corpinho para dançar É o bebezinho que não se cansa de adorar Da boquinha dele sai o perfeito louvor E seu coraçãozinho uma pureza de amor Pula, 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 desengonçadinho Essa é a dança do bebezinho Tadagugu, levanta o bracinho Tadagugu, fechando a cabecinha Tadagugu, pulando de ladinho Tadá, Tadagugu Tadagugu, levanta o bracinho Tadagugu, fechando a cabecinha Tadagugu, pulando de ladinho Tadá, Tadagugu Essa é a dança do bebezinho Ele não para com seu corpinho Pula pra frente, pula pra trás Levanta o bracinho, mexe a perna Ele é demais Essa é a dança do bebezinho Ele não para com seu corpinho Pula pra frente, pula pra trás Levanta o bracinho, mexe a perna Ele é demais Tadagugu, levanta o bracinho Tadagugu, fechando a cabecinha Tadagugu, pulando de ladinho Tadá, Tadagugu Tadagugu, levanta o bracinho Tadagugu, mexe a perna Tadagugu, pulando de ladinho Tadá, Tadagugu Tadagugu, pulando de ladinho Tadagugu, mexe a perna Vão conhecer o menininho Nasceu e era bem pequenininho Ai que fofinho gente Mas ninguém sabia que ele era o escolhido Vão atirar todos os seus amigos do Egito Quem era o menininho? Quem? Era o Moisés Quem era o menininho? Era o Moisés Isso mesmo Aquele menininho Era o Moisés E foi o campeão Que Deus levantou Para a grande nação E o preparou Para os guiar Até Canaão Um bebê Escondido dentro de um cestinho Ai que lindo Desceu Pelas correntezas do remilho Que ele o encontrou Foi a filha de faraó Que o levou Pra criar Junto com seu filho Uau! Aquele bebezinho Era Moisés Aquele menininho Era Moisés Cresceu Cresceu e ficou homem E foi Moisés E foi Moisés Um grande campeão E Deus levantou Para a grande nação E o preparou Para nos guiar Fez abrir Fez abrir Fez abrir O mar Para Israel Passar E cada amigo Seu Fez atravessar Quero ser Como Moisés Um grande campeão Quero ser Como Moisés Forte e sabidão Quero ser Como Moisés E obedecer as leis Quero ser Como Moisés Amigo de Deus Aquele bebezinho Era Moisés Aquele menininho Era Moisés Cresceu e ficou homem E foi Moisés Um grande campeão Um grande campeão Fez abrir O mar Para Israel Passar E cada amigo Seu Fez atravessar Faraó perdeu Desobedeceu a Deus Desobedeceu a Deus Faraó perdeu E não era sabichão Não Faraó perdeu Não ouviu a voz de Deus Faraó perdeu E não é meu amigo não A Bíblia A Bíblia conta que há muito tempo atrás o povo de Israel foi escravizado lá no Egito Onde eles eram forçados a construir pirâmides dia e noite sem parar Havia um rei lá no Egito chamado de Faraó Era um rei muito malvado Era um rei muito malvado esse tal de Faraó 司 Sou um poderoso rei Sou um poderoso rei Sou um due Proper Sof Todo esse povo escravesê Sou um poderoso rei Sou um poderoso rei Sou um poderoso rei Oh, ouve nosso clamor Oh, Deus alivia nossa dor Oh, ouve nosso clamor Oh, Deus alivia nossa dor Então Moisés foi a faraó dizer o que Deus ordenou O povo de Israel tem que sair, pois assim o Senhor mandou Oh, deixa o meu povo ir Oh, ouve para me adorar Oh, deixa o meu povo ir Oh, ouve para me adorar Faraó se endureceu, ninguém vai sair daqui Deus insistiu, deixa o meu povo ir Oh, o Egito eu vou ferir Oh, o Egito vai sofrer Oh, até você me obedecer Oh, o Egito vai sofrer Oh, até você me obedecer Deus então enviou o Deus pra agradecer Deixa o meu povo ir Quando Deus mostrou o seu poder Faraó teve que obedecer Oh, o Egito eu vou ferir 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 Hã? Faraó é mó mentiroso aí Vinha Faraó com seu exército Perseguindo o povo do Senhor Mas quando Israel atravessou o mar Miriam então se alegrou Batendo seu pandeiro, tá, 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 tá Pulando e girando, tá, 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 tá Miriam chamou o povo pra adorar Batendo seu pandeiro, tá, 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 tá Pulando e girando, tá, 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 tá Miriam amou, lançou e assim cantou Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia Como Miriam é o louco Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia Como Miriam é o louco Ale, aleluia, ale, ale, aleluia Como Miriam é o louco Vinha Faraó com seu exército Perseguindo o povo do Senhor Mas quando Israel atravessou o mar, Miriam então se alegrou Batendo seu pandeiro, pulando e girando Miriam chamou o povo pra adorar, batendo seu pandeiro Batendo seu pandeiro, pulando e girando Batendo seu pandeiro, Miriam loucou, dançou e assim cantou Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia, como Miriam é o povo Ale, aleluia, ale, ale, aleluia, ale, aleluia, como Miriam é o povo Eu vou dançar Ale, aleluia, ale, ale, aleluia, ale, ale, aleluia, como Miriam é o povo Ale, 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 ale Ah, mas você é tão lindinha Tão lindinha e tão fofinha, olha só Não pode ficar com essa carinha emburrada Não dá um sorriso pra mim, vai! Lá, 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 carinha emburrada não é coisa de cristão Não, 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 não Ficar de bem com a vida, com Jesus no coração É tão bom, é tão bom Mas você era tão manso, da cria era de paz Daniel era feliz demais Sopra a cara feia, sopra o mau humor Eu tenho a alegria do Senhor É? Vamos lá! Faz uma casquinha em quem está do seu lado Faz uma casquinha em quem está do seu lado Mostra a canjiquinha e dá um abraço apertado Muito forte! Faz uma casquinha em quem está do seu lado Faz uma casquinha em quem está do seu lado Mostra a canjiquinha e dá um abraço apertado Assim mesmo, é? Abra um sorriso ou eu te faço uma cosquinha Abra um sorriso ou eu te faço uma cosquinha Mesmo que ele seja assim, janelinha Ah, vamos lá, vai! Abra um sorriso ou eu te faço uma cosquinha Abra um sorriso ou eu te faço uma cosquinha Mesmo que ele seja assim, janelinha Ah, vamos lá, curte, curte Carinha emburrada não é coisa de cristão Não, 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 não Ficar de bem com a vida, com Jesus no coração É tão bom, é tão bom Mas Reza era tão manso, Davi era de paz Daniel era feliz demais Show pra cara feia, show pro mau humor Eu tenho a alegria do Senhor E você? Vamos lá, dá um sorriso Faz uma casquinha e quem está do seu lado Faz uma casquinha e quem está do seu lado Mostra a canjiquinha e dá um abraço apertado Faz uma casquinha e quem está do seu lado Faz uma casquinha e quem está do seu lado Mostra a canjiquinha e dá um abraço apertado Assim mesmo, bem forte Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha Mesmo que ele seja assim, janelinha Eu quero ver, abra um sorriso ou eu te faço uma cosquinha Já disse, hein? Eu já te disse Mesmo que ele seja assim, janelinha Que janelão é esse, meu filho? Mas você tá lindo! Linda! Fofo, fofo! Um dia eu também já tive janelinha, ou melhor, um janelão Mas depois o dente cresceu, gente! Fala sério, né? Fiquei linda! Faz uma cosquinha em quem está do seu lado Mostra a canjiquinha e dá um abraço Aperta você! Faz uma cosquinha em quem está do seu lado Faz uma cosquinha em quem está do seu lado Mostra a canjiquinha e dá um abraço Apertado Vamos lá, agora abre um sorriso ou eu te faço uma cosquinha Abra um sorriso ou eu te faço uma cosquinha Mesmo que ele seja assim, janelinha Abra um sorriso ou eu te faço uma cosquinha Abra um sorriso ou eu te faço uma cosquinha Mesmo que ele seja assim, janelinha Ai, que janelão bonito você tem! Cosquinha nelis! A Bíblia conta história, história tão bacana História da mulher samaritana Jesus lhe deu da água para a vida eterna Ela nunca mais se exiterá Eu quero água, me dá água Água que não se bebe de copinho Eu quero água, me dá água Que não se bebe assim de canudinho Eu quero água, me dá água Água que não se bebe de copinho Eu quero água, me dá água Que não se bebe assim de canudinho Não é água mineral, não é água que faz mal Não é H2O nem do poço de Jacó Não é água mineral, não é água que faz mal Não é H2O nem do poço de Jacó Eu quero água, me dá água Água que não se bebe de copinho Eu quero água, me dá água Que não se bebe assim de carnudinho Eu quero água, me dá água Água que não se bebe de copinho Eu quero água, me dá água Que não se bebe assim de carnudinho Eu quero água, eu vou com você Me dá uma mudada A Bíblia conta história, história tão bacana História da mulher samaritana Jesus me deu da água para a vida eterna Ela nunca mais se identificar Eu quero água, me dá água Água que não se bebe de copinho Eu quero água, me dá água Que não se bebe assim de carnudinho Eu quero água, me dá água Água que não se bebe de copinho Eu quero água, me dá água Que não se bebe assim de carnudinho Eu quero água, me dá água Água que não se bebe de copinho Eu quero água, me dá água Que não se bebe assim de carnudinho Eu quero água, me dá água, água que não se bebe de copinho Eu quero água, me dá água, que não se bebe assim de canudinho Não é água mineral, não é água que faz mal, não é H2O nem do poço de Jacó Não é água mineral, não é água que faz mal, não é H2O nem do poço de Jacó Jesus tem água, viva, viva, viva Eu quero água, me dá água, água que não se bebe de copinho Eu quero água, me dá água, que não se bebe assim de canudinho Eu quero água! Hum, eu lembrei agora mesmo de uns milagres de Jesus São histórias lindas e você tem que guardá-las no seu coração Presta atenção! Vamos lá, hein? Olha só! O cego de Jericó não via e fazia assim O cego de Jericó não via e fazia assim O cego era triste porque não podia ver Mas encontrou Jesus e agora vai dizer Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver Agora eu tenho a luz Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver O poder de Jesus Então! Na Galiléia um aleijado sem Jesus andava torto assim Na Galiléia um aleijado sem Jesus andava torto assim E o final dessa história é para quem quiser saber Iê, 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 iê Estava chorando assim Mas Jesus no caminho Como ela se encontrou Tendo de volta o seu filho A viúva então cantou Por quê? O filho dela levantou O filho dela levantou O filho dela levantou Ele ressuscitou O filho dela levantou O filho dela levantou Glória a Deus Ele ressuscitou É assim que Jesus fez É assim que Jesus faz Prodígios, milagres, maravilhas e sinais É assim que Jesus fez É assim que Jesus faz Prodígios, milagres, maravilhas e sinais O que não via assim Agora vê assim o que andava assim Agora corre assim o que chorava assim Agora canta assim o que não via assim Agora vê assim o que andava assim Agora corre assim o que chorava assim Agora canta assim É assim que Jesus fez É assim que Jesus faz Prodígios, milagres, maravilhas e sinais É assim que Jesus fez É assim que Jesus faz Prodígios, milagres, maravilhas e sinais É assim que Jesus fez É assim que Jesus fez É assim que Jesus faz Prodígios, milagres, maravilhas e sinais Prodígios, milagres, maravilhas e sinais Eu disse a Jesus Eu disse a Josué Se vence pela fé Só vence quem tem fé Somente pela fé Eu ponho essa muralha lá de Jericó Debaixo do teu pé Debaixo do teu pé Viu Josué? Pisa na muralha Pula na muralha Pula na muralha Por cima da muralha O Deus que mandou não falha Pisa na muralha Pula na muralha Por cima da muralha O Deus que mandou não falha Vem marchar comigo em volta de Jericó Muralha vira pó A ela vira pó Vem tocar trombeta Me faz sol assim E ela vai cair E ela vai cair Pisa na muralha Pula na muralha Pula na muralha Por cima da muralha O Deus que mandou não falha Pisa na muralha Pula na muralha Por cima da muralha O Deus que mandou não falha Deus disse a Josué Se vence pela fé Só vence quem tem fé Somente pela fé Eu ponho essa muralha Lá de Jericó Debaixo do teu pé Debaixo do teu pé Pisa na muralha Pula na muralha Por cima da muralha O Deus que mandou não falha Pisa na muralha Pula na muralha Por cima da muralha O Deus que mandou não falha Vem marchar comigo em volta de Jericó Muralha Muralha vira pó A ela vira pó Vem tocar trombeta Mimpa sol assim E ela vai cair E ela vai cair Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa! 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 Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, vai pisando né Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pisa, pisa, pisa Cima na muralha, cima na muralha O Deus que mandou não falha! Cima na muralha Fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence, porque Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu, até gigante Mesmo pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Oh 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 Fico obediente, se venho mal, você vence porque Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu até gigante Mesmo pequenininho você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derrube as muralhas da força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derrube as muralhas da força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Muito inteligente como o Salomão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derrube as muralhas da força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou Lute, 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 lute como o Davi lutou E derrube as muralhas da força do Senhor Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Você pode ser o que quiser, use a sua fé Amigo de Deus como o 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 Amigo de Deus como Tem cabelo que é lisinho, tem cabelo arrepiado Tem cabelo enroladinho, tem cabelo que é bem gandão Tem cabelo raspadinho, tem cabelo moicano Tem cabelo que é rock and roll Tem cabelo que é todo arrumadinho, bonitinho, é de papai Não importa o penteado, eu te acho mal barato Tamo junto e misturado, tudo foi criado para a glória de Deus Não importa o penteado, eu te acho mal barato Tamo junto e misturado, tudo foi criado para a glória de Deus É cada tipo de cabelo show, né? E quem não tem cabelo? É caroca? Ah, mas é lintão, é lintão do mesmo jeito Todo mundo foi criado para a glória de Deus Tem cabelo que é lisinho, tem cabelo arrepiado Tem cabelo enroladinho, tem cabelo que é bem grandão, é bem grandão Tem cabelo raspadinho, tem cabelo moicano Tem cabelo que é rock and roll Tem cabelo que é todo arrumadinho, bonitinho, é de papai Não importa o penteado, eu te acho mal barato Tamo junto e misturado, tudo foi criado para a glória de Deus Não importa o penteado, eu te acho mal barato Tamo junto e misturado, tudo foi criado para a glória de Deus Tudo foi criado para a glória de Deus Não importa o penteado, tamo junto e misturado Não importa o penteado, tamo junto e misturado Tem cabelo, lisinho, tem cabelo Tem cabelo, tem cabelo, tem cabelo Tem cabelo, não importa o penteado, eu te acho mal barato Tamo junto e misturado, tudo foi criado para a glória de Deus Não importa o penteado, eu te acho mal barato Tamo junto e misturado, tudo foi criado para a glória de Deus Não importa o penteado, eu te acho mal barato Tamo junto e misturado, tudo foi criado para a glória de Deus Não importa o penteado, não importa o penteado, eu te acho mal barato Tamo junto e misturado, tudo foi criado para a glória de Deus Cabelo! Hum, eu já tô nessa, hein? E você? Vambora! Sobe nesse trem! Piuí, 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 chiquipom, chiquipom O trenzinho vai partir Chiquipom, chiquipom Quem quiser pode subir Chiquipom, chiquipom Jesus é o capitão Piuí, piuí, piuí Chiquipom, chiquipom O trenzinho vai passar Chiquipom, chiquipom O apito vai soar Piuí, piuí, piuí Tá na hora de embarcar Quem tá indo pra igreja, sobe aí Quem quer adorar A Deus pode subir O trenzinho vai na direção do céu O trenzinho do amor já vai partir O trenzinho vai partir Chame aí, chame aí Quem vai, quem vai Chame aí, chame aí Eu e você somos vagões Os passageiros são os nossos corações O trenzinho vai partir Chame aí, chame aí Quem vai, quem vai Chame aí, chame aí Eu e você somos vagões Os passageiros são os nossos corações Eita, trem bom Tá chegando Sobe nele, vai, sobe Não fica fora não, meu filho Piuí, piuí Chiquipom, chiquipom O trenzinho vai partir Chiquipom, chiquipom Quem quiser pode subir Chiquipom, chiquipom Jesus é o capitão Piuí, piuí Chiquipom, chiquipom O trenzinho vai passar Chiquipom, chiquipom O apito vai voar Piuí, piuí Tá na hora de embarcar Piuí, piuí O trenzinho vai na direção do céu O trenzinho do amor já vai partir O trenzinho vai partir Chame aí, chame aí Quem vai, quem vai Chame aí, chame aí Eu e você somos vagões Os passageiros são os nossos corações Chame aí, chame aí O trenzinho vai partir Chame aí, chame aí Quem é que vai, quem é que vai Chame aí, chame aí Eu e você somos vagões Os passageiros são os nossos corações E aí, você subiu? Se não subiu, sobe agora Vai, 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 vai Sobe, sobe O trenzinho vai partir Chame aí, chame aí Quem vai, quem vai Chame aí, chame aí Eu e você somos vagões Os passageiros são os nossos corações O trenzinho vai partir O trenzinho vai partir Chame aí, chame aí Vai, chame aí Quem vai, quem vai Chame aí, chame aí Eu e você somos vagões Os passageiros são os nossos corações Uhul! 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 Uhul!